Ejeções de massa coronal Ejeções de massa coronal OEMC são grandes erupções de gás ionizado a alta temperatura, provenientes da coroa solar. O gás expelido constitui parte do vento solar e, quando atinge o campo magnético terrestre, pode causar tempestades geomagnéticas, prejudicando os meios de comunicações e estações elétricas. Frequentemente estão associadas a outras formas de atividade solar, como a erupção solar, mas ainda não há uma relação estabelecida entre esses fenómenos. A maior parte das ejeções origina-se de regiões ativas da superfície solar, como grupos de manchas solares, geralmente associadas a campos magnéticos instáveis distribuídos ao longo do sol, principalmente no período mais ativo do ciclo solar. Em épocas de máxima atividade solar, são produzidas pelo menos três ejeções de massa coronal por dia, enquanto que em épocas de mínima atividade solar, há apenas uma ejeção a cada cinco dias, em média. As ejeções libertam grandes quantidades de matéria e de radiação eletromagnética no espaço. O gás ionizado expelido pode não se afastar da coroa solar, constituindo uma proeminência solar, ou se dirigir para as órbitas planetárias, sendo parte do vento solar. A matéria expelida é um plasma que consiste principalmente de eletrões e prótons, mas pode conter pequenas quantidades de elementos mais pesados, tais como hélio, oxigênio e até mesmo ferro. Estão associadas a grandes mudanças e perturbações do campo magnético coronal. Geralmente são observadas com um cronógrafo de luz branca. A reconexão magnética, fenómeno associado ao rearranjamento das linhas de campo quando dois campos magnéticos são orientados de modo que um está oposto ao outro, é responsável pelas ejeções de massa coronal e pelas erupções solares. Esse rearranjamento é acompanhado de uma libertação súbita de energia armazenada nas linhas de campo originais. No sol, a reconexão magnética pode ocorrer em regiões de loupas compactos de linhas de campo magnético. Essas linhas reconectam rapidamente em loupas pouco densos, deixando uma hélice de campo magnético desconectada aos loupas originais. A repentina libertação de energia nessa reconexão causa as erupções solares. O campo magnético desconectado e a matéria associada pode se expandir violentamente, causando uma ejeção de massa coronal. Isso também explica o porquê de as ejeções e as erupções solares normalmente ocorrerem em regiões ativas na superfície solar, onde os campos magnéticos locais são mais fortes do que em outras regiões. Quando uma ejeção dirige-se diretamente para a Terra, a onda de choque das partículas energéticas solares causa uma tempestade geomagnética que perturbam a magnetosfera terrestre, comprimindo suas linhas de campo no lado voltado para o Sol e expandindo do outro lado, produzindo uma calda magnética. Quando a magnetosfera se reconecta em sua região expandida, liberta energia na escala de Terra Watt, que é diretamente direccionada para as camadas mais altas da atmosfera. A maior parte das ejeções originam-se de regiões ativas da superfície, como em grupos de manchas solares, associados com frequentes erupções solares. Essas regiões possuem linhas fechadas de campo magnético, no qual a intensidade desse campo é suficiente para conter o plasma. Essas linhas devem quebrar-se ou enfraquecer-se para que ocorra a ejeção. Contudo, ejeções também podem ocorrer em regiões calmas do Sol, embora em muitos casos, essa região calma tenha sido ativa recentemente. Durante a mínima atividade solar, as ejeções formam-se nos cinturões de corrente próximos ao Equador Magnético do Sol. Durante a máxima atividade solar, originam-se de regiões ativas cuja distribuição latitudinal é mais homogéneo. A maior perturbação geomagnética registada, resultada presumivelmente de uma ejeção de massa coronal, coincidiu com a primeira observação de uma erupção solar em 1 de setembro de 1859. Esse fenómeno ficou conhecido como o evento de Carrington ou como a tempestade solar de 1859. Entre 1 e 2 de setembro de 1859, ocorreu uma das maiores tempestades geomagnéticas já registadas. Auroras polares foram vistas em todo o mundo, do hemisfério norte até o Caribe, aquelas sobre as montanhas rochosas eram tão brilhantes que seu brilho acordou garimpeiros, que começaram a preparar o pequeno almoço, porque achavam que era de manhã. As pessoas que foram acordadas pelo evento no nordeste dos Estados Unidos conseguiam ler um jornal apenas com a luz da aurora. As auroras eram visíveis tanto nos polos quanto em lugares como Cuba e Ave. Sistemas de telégrafo em toda a Europa e América do Norte entraram em pane e, em alguns casos, a luz, telegrafistas receberam choques elétricos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.